O objetivo do Grupo 100 é compreender e problematizar o modo como os espaços escolares e não escolares vem produzindo suas práticas educativas e artísticas em meio aos processos de ensinar e aprender. Para tanto, toma como campo de investigação tais espaços escolares e não escolares, mais especificamente três escolas públicas da cidade de Lajado e cinco espaços de arte. O SESC de Lajado, a Fundação Iberê Camargo de Porto Alegre, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, a Fundação Vera Chaves Barcelos de Viamão e o projeto Zona Baixa da Universidade de Leida, na Espanha. O foco, portanto, é olhar para esses diferentes espaços escolares e não escolares e para os movimentos mais ou menos escolarizantes que habitam e organizam esses espaços. O referencial da pesquisa são autores da filosofia da diferença, tais como Deleuze e Guattari, Foucault, Nietzsche, entre outros, os quais tomam o pensamento como prática de criação. Desse modo, o que defendemos enquanto grupo de pesquisa é que o professor é aquele que tem ideias em docência, que toma sua aula como matéria de criação. A aula, portanto, é um laboratório, uma oficina de experimentação e criação do professor. Assim, toda prática educativa deveria ser uma prática artística. Mas o artístico aqui não é algo que pertence ao artista ou a um objeto contemplado em um museu. É um modo de se relacionar com a matéria, uma prática de criação, o que permite a invenção de outros modos de se relacionar com o mundo. O grupo existe desde 2013. E desde lá, muitas investigações já foram realizadas, cujos resultados vêm sendo publicados em artigos científicos, em períodos nacionais e internacionais, em livros organizados pelo grupo de pesquisa e também apresentado em eventos nacionais e internacionais. Mas também o grupo SEM tem promovido, ao longo desses anos, seminários, fóruns, oficinas com professores, no sentido de compartilhar as investigações e estudos que vêm realizando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto